Para de pensar menina nessas coisas Só sabe brigar, falar um monte de merda Eu já tô cansado dessa porra toda Isso é desgastante, parte pra favela Eu vou te dar um tempo pra pensar É tchau pra você, é tchau pra quem quiser me prender Eu vou ser feliz e vou mandar se fuder É tchau pra você, é tchau pra quem quiser me prender Eu vou ser feliz e vou mandar DJ Jorginho na produção de novo Mentira Para de pensar menina nessas coisas Só sabe brigar, falar um monte de merda Eu já tô cansado dessa porra toda Isso é desgastante, parte pra favela Eu vou te dar um tempo pra pensar É tchau pra você, é tchau pra quem quiser me prender Eu vou ser feliz e vou mandar se fuder É tchau pra você, é tchau pra quem quiser me prender Eu vou ser feliz e vou mandar DJ Jorginho na produção de novo Mentira